Música Para me acreditar O azul do clima Lembre a gente Que eu saquei Sou verano Pai eterno Quem me mandou Eu cantar Para ver toda Que eu saquei Para sempre eu te salva Sou verano Pai eterno Quem me mandou Eu cantar Para ver toda Que eu saquei Para sempre eu te salva A minha mãe que me ensinou Que me mandou Eu seguir Para sempre A minha mãe Jesus Para sempre eu te salva A minha mãe que me ensinou A minha mãe que me ensinou E o amor que recebeu Quando chego nessa casa A verdade conheceu Eu venho da floresta Com eu cantar com o meu cantar de amor Eu venho da floresta Com eu cantar de amor Eu canto é com a alegria E a minha mãe que me ensinou E a minha mãe que me mandou A minha mãe que me mandou A minha mãe que me mandou E a minha mãe que me mandou E a minha mãe que me mandou A minha mãe que me mandou A minha mãe que me mandou E a minha mãe que me mandou E a minha mãe que me mandou A minha mãe que me mandou E 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 a minha mãe que me mandou Se inscreva. Se inscreva.